Teu é o reino, teu é o poder e... E aí galera, tranquilo? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Thales Silva, cara, e hoje é com muita alegria que eu quero passar mais um dedilhado pra vocês. Então bora pra aula de hoje. Eu vou estar usando a tonalidade de dó maior, mas você pode transpor isso pra qualquer tonalidade, cara. É bem simples, e a ideia é eu passar um dedilhado super cheio e gordo, tá? Se for tocar piano solo ou sol, piano e batera, fica perfeito, porque você consegue gerar um preenchimento muito bacana com esse dedilhado. Então presta atenção nesse passo a passo. As músicas que serão usadas como referência é uma sequência de acordes com o padrão 4, 2, 6 e 5, tá? Quarto, segundo, sexto e quinto grau do campo harmônico. Tô falando assim pra quem quiser transpor depois e ficar bem facinho. No tom de dó, eu vou ter fá maior, ré menor, lá menor e sol maior, tá? Com essa sequência de acordes, eu consigo pensar rapidamente em três músicas, tá? Posso pensar aqui no lugar secreto. O mundo leva-me mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto. Eu posso pensar também na música Pai Nosso. Teu é o reino teu, é o poder e doar, é a glória pra sempre, amém. E posso pensar na música Furioso Oceano. Furioso Oceano vem fluir dentro de mim, estou me refogando em ti. Então são três músicas que têm a mesma sequência, tá? O que essas músicas têm de comum? A mesma fórmula de compasso. Então eu vou pensar no 4x4, tá, Liz? O que é isso? Basicamente, simples, eu vou pensar em 4 pulsos pra cada compasso. Então pra cada barra que eu tenho de começo e de término, eu vou ter 4 pulsos. Ou seja, 1, 2, 3, 4. E é com base nessa contagem que a gente vai fazer o nosso dedilhado. Então você saber contar é muito importante. Um exemplo prático, a música Pai Nosso. Tu é o reino teu, é o poder e doar, é a glória pra sempre, amém. Contando. Então o tempo vai me ajudar a tocar esse dedilhado que eu vou passar pra vocês de uma forma mais coerente. Bacana? Então deixa muito like, cara. Se você for inscrito no canal, se inscreve aí rumo a 100 mil inscritos. Quem sabe a gente bate ainda esse ano. E vamos que vamos, vamos com tudo. Pra cima. A ideia é bem simples. Na mão esquerda eu vou usar o shape 1, 5. Primeiro e quinto grau. Um exemplo aqui no acorde de Fá. Eu basicamente monto o Fá com a mão esquerda. E tiro a terça, a nota do meio, tá? Fá maior, Fá, Lá e Dó. Então eu tiro a nota do meio. Eu vou tocar isso aqui. Esse é o shape que eu vou usar, tá? Na mão direita, o que eu posso fazer? O acorde Fá na fundamental. Então Fá, Lá e Dó. Eu vou usar o Fá como exemplo, mas tudo que eu fizer no Fá a gente vai poder transpor pra acordes maiores, menores, etc. Então esse aqui é o shape, tá? O que eu vou fazer? No meu pulso 1, eu vou tocar o meio acorde da mão direita, o Fá, no pulso 1. 1, 2, 3, 4, beleza? Na mão esquerda, esse Fá aqui com o meu dedinho, que é o dedo 5, eu vou tocar junto, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Esse é o primeiro passo, então eu vou tocar isso aqui junto. Beleza? Tá fácil? O que eu vou fazer? Eu vou tocar minha mão esquerda aqui, ó. O meu dedão na nota Dó agora no pulso 2. Então, 1, 2. Olha que legal. 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legal? Top! Essa mesma ideia a gente vai transpor pra todos os nossos acordes. O exemplo, Ré. Ré no fundamental. Faço o shape lá, Ré menor, tiro a terça. Então eu vou tocar Ré no pulso 1. E o Lá no pulso 2. Legal? Mesma lógica pro Lá menor. Mesma lógica pro Sol. Então, o princípio é básico. O princípio sempre vai ser o acorde fundamental. Mão esquerda, monto o acorde, tiro a terça pra ficar fácil baixar o shape. Tá bom? Então, tocando vai ficar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Teu é o reino teu É o poder e tua É a glória pra sempre Amém Essa aqui é a primeira parte. Com isso aqui você já poderia tocar as músicas, tá? E ter um delirado bem bacana. Mas pra ficar mais interessante ainda, a gente vai dobrar os nossos pulsos. Então, ao invés de pensar 1, 2, 3, 4 Eu vou pensar 1 e 2 e 3 e 4 O que eu fiz aqui? Basicamente, eu tenho o mesmo tempo, só que agora com pulsos dobrados. Ou seja, eu dobrei a quantidade de pulsos. Ao invés de ter 4, eu vou ter 8. Então, eu aumentei as possibilidades. Então, agora, essa nossa segunda nota da mão esquerda, eu vou jogar no tempo E. Então, 1 e 2 e 3 e 4 Olha que interessante. O Fá aqui ainda, o primeiro acorde, continua no pulso 1. 1 e 2 e 3 e 4 Só que agora a ideia é bem massa. Por que que eu vou fazer? 1 e... Depois desse E, eu vou pegar a nota Fá sozinho aqui, ó. E vou sempre fazer uma gangorra com o meu dedão E a minha nota aqui dando ao meu acorde. Então, sempre, ó. 1 e 2 e 3 e 4 E 1 e 2 e 3 e 4 Olha que legal. Então, bem simples. Aqui, ó. Um exemplo no Fá. Se você não entendeu ainda. Os pulsos estão dobrados. 1 e 2 e 3 e 4 E No pulso 1, eu vou tocar Fá maior na mão esquerda, que é o acorde Junto com a nota do acorde, só que aqui na região grave, ó. 1 No pulso E, eu vou tocar o quinto grau do meu shape aqui. A quinta nota do Fá, que é o Dó. 1 e Agora, eu vou ficar fazendo uma gangorra, sempre com a mão direita e a mão esquerda. Então, ó. 2 e 3 e 4 e E vou pro próximo acorde. Tá? Então, a mesma lógica pro Ré menor. Ré menor. E 2 e 3 e 4 e E assim, eu vou pro próximo acorde. Obviamente, é legal você fazer lento, pra ir depois acelerando. Então, fica bem bacana. Olha que bacana como é que fica rápido, ó. O teu é o reino, o teu é o poder e tua é a glória pra lá. Obviamente, eu tô fazendo exageradamente rápido. Mas você pode desacelerar e a música vai ser realmente assim, pra você entender. Pra você chegar aqui, por isso que eu passei por aquele primeiro processo do 4 por 4. Pra ficar fácil. 1, 2, 3, 4. E assim, entendendo essa contagem, você só adiciona o E. Então, ó. 1, 2, 3, 4. 1 e 2 e 3 e 4. Você vê que o 1, 2, 3 e 4 continua no mesmo lugar. Eu apenas adicionei o E. Tranquilo? Com base nisso, a gente já pode fazer aplicação em qualquer música. De preferência, músicas lentas, tá? Música rápida, essa aqui vai ficar muito rápida. Mas músicas lentas vão ficar muito bacanas. E se atente na aplicação. Se você tem a banda, se já tem alguém fazendo um preenchimento. Então, isso aqui é bem bacana pra quando você tá um piano e precisa de muito preenchimento. Então, você consegue brincar bastante com essa possibilidade desse arranjo. É uma baita de uma sacada pra vocês aqui. Cara, curtiu o vídeo? Deixa muito like. Não é inscrito no canal? Se inscreve aí. E quer mais vídeo detalhado, comenta aqui pra mim saber. E essa aqui é a ideia. Agora eu vou fazer a aplicação nas três músicas cantando pra eles entenderem. Como se fosse um medley, tá? Então vai ficar o seguinte, ó. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém na terra, como é no céu. A gente pode brincar bastante com essa possibilidade. A gente pode brincar bastante com essa possibilidade de fazer o que eu vou 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 fazer.